Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos começar esta nova semana agradecendo ao nosso Deus por nos sustentar e nos guardar até aqui. De tantas ciladas e armadilhas, de tantos acidentes e laços de morte que Ele nos guardou, pois nos colocou debaixo das suas asas e ali ficamos seguros. Este é o milagre de Deus, amado. O simples fato de estarmos aqui é o grande milagre do Senhor. O que Ele não deixou que as forças do mal que estão ao nosso redor nos tocasse e agissem contra nós. Deus está agora nessa linda manhã, renovando todas as nossas misericórdias e apagando todos os erros e pecados do nosso passado. O Senhor está nos renovando dia após dia e todo sofrimento está se transformando em bênçãos, pois o Espírito de Deus está trabalhando completamente nas nossas vidas. Então pense agora nos pedidos que você quer fazer ao Pai e escreva aqui nos comentários para nós entregarmos para Deus e orarmos por eles. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Hoje é segunda-feira. Dia 24 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscarmos a Tua presença e assim podemos receber todo amor e toda luz que emanam de Ti. Pedimos perdão, meu Pai, de todos os pecados que já cometemos e Te clamamos para que nos ajude a não cair mais em tentações e a nos desviar de todo o mal. Desejamos, meu Deus, que derrame as Tuas misericórdia sobre nós e que nos conceda a Tua graça e o Teu poder. Abra, Senhor, todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Traga a Tua fartura, meu Pai, e multiplica a Tua provisão. Enche os nossos celeiros com a Tua abundância. Abastece a Tua mesa e traga a Tua fartura e a Tua prosperidade. Entra na nossa casa, Senhor, e cuida da nossa família. Restaura o nosso lar. Pai, recupera tudo aquilo que o inimigo levou. Reconstrói os relacionamentos destruídos. Restitui tudo aquilo que foi levado de nós. E traga de volta o amor, o respeito e a união. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos fortaleça para esta semana que começa. Traga, meu Deus, a confiança e a determinação para seguirmos em frente, em busca dos nossos sonhos e objetivos. E não permita, Pai querido, que a nossa fé esmoreça e que venhamos a desistir. Cura as nossas feridas, meu Pai. Coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Traga a Tua paz para tirar toda a nossa angústia e afastar o cansaço e a depressão. Manda embora, meu Deus, todo medo e ansiedade da alma. Afasta os pensamentos negativos. Tira a fraqueza e a insegurança de nós. E nos permita desfrutar da Tua presença. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, e diz assim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que não desanimamos. Pois apesar de exteriormente estarmos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pelo teu poder. Sabemos, Senhor, que as coisas que não se vêem são muito mais fortes do que aquilo que podemos enxergar. Por isso nós fixamos os nossos olhos nas tuas promessas e não nas circunstâncias ao nosso redor. Pois vivemos pela fé, Senhor, e acreditamos no teu poder em nossas vidas. E fechamos os nossos olhos, meu Pai, para tudo aquilo que não pertence a ti. E focamos somente naquilo que o Senhor pode realizar em nós. Somos fracos, meu Pai, mas o teu Espírito Santo nos fortalece. E nos leva a andar acima de todos os obstáculos e impedimentos que nos atrapalham. Pois queremos viver, Senhor, para fazer a tua vontade e para realizar o teu reino aqui na terra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que nos acompanhe em todos os momentos desse dia. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. E faz o teu milagre na vida de cada pessoa que orou aqui comigo. Abençoa, Senhor, o nosso dia e nos livra de todo o perigo escondido e de toda a obra do mal. Afasta de nós, meu Pai, todo o laço de morte. As setas venenosas de inveja, dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Tira as pedras do nosso caminho. Quebra com todas as correntes. Reconstrói os casamentos em crise. Leve embora toda a briga, discórdia e desunião. Traga a tua harmonia, meu Pai, e a tua paz. Coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Concede o emprego, a renda, a ajuda financeira para este irmão e esta irmã sustentar a sua casa. E multiplica a sua colheita. Entregamos, meu Deus, esta nova semana ao Senhor. E confiamos que fará o melhor por nós. Agradecemos a ti, Senhor, e colocamos todos os nossos projetos e as nossas obrigações em tuas mãos. E te pedimos que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.